Música 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 Vai falar sim, agora é uma coisa, tem que ir falando, agora é óbvio Vamos louvar o Senhor, vamos juntos Vamos Música Música Ei criançada, vamos louvar o Senhor É um pesquisa Música Música Ei criançada, vamos louvar o Senhor Música A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz Só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem quem já conhece a Jesus A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz Só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que dentro do nosso Senhor É o amor E não há mais condenação Ao seu pesado mandró E saltar as murais Aleluia 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 Glória a Deus, aleluia, amém Crianças, você sabia que o Papai do Céu observa tudo o que a gente faz? Por isso a gente tem que tomar cuidado para não entristecer o coração dele Então vamos vigiar aquilo que a gente vê E aquilo que a gente fala Aquilo que a gente pega e aquilo onde a gente anda Vamos cantar Cuidado o olhinho do que vê Cuidado o olhinho do que vê O Salvador do Céu está olhando para você Cuidado o olhinho do que vê Cuidado o olhinho do que fala Cuidado o olhinho do que fala O Salvador do Céu está olhando para você Cuidado o olhinho do que fala Cuidado o olhinho do que pega Cuidado o olhinho do que pega O Salvador do Céu está olhando para você Cuidado o olhinho do que pega Cuidado o pezinho onde pisa Cuidado o pezinho onde pisa Cuidado o olhinho do que pega 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 Ei, gente! Nós estamos estreando hoje o nosso quadro de atividades. A gente vai fazer, ao longo desse mês, em todos os nossos cultos, um monte de atividades legais. Pra isso, vocês vão receber uma sacola tipo essa aqui, com um monte de materiais pra facilitar a vida de vocês, dos papais, no caso, né? Pra nossa primeira atividade, vocês vão usar esse cano, que vai estar dentro da sacola, e o balão. As atividades vão estar separadas em saquinhos, com os dias certinhos de cada grupo. Combinado? Então, vamos lá fazer a nossa atividade de hoje? Pra atividade de hoje, nós vamos precisar de um cano de PVC, um alicate, um balão, uma tesoura, uma faca, uma régua de qualquer tamanho, uma canetinha de qualquer cor, só pra gente marcar a nossa garrafa pet, que pode ser de qualquer tamanho também, uma vela, pra gente esquentar um parafuso ou um prego, o que vocês tiverem ali, que seja redondinho. E, aqui eu tenho durex pra decorar meu buvuzela, mas vocês podem usar adesivos, o que vocês tiverem em casa, coloridos, pra ficar bem criativo a nossa buvuzela. Nós vamos fazer uma buvuzela agora. Pra gente começar, a gente vai pegar o cano, que veio lá na sacolinha, a garrafa pet, que vocês vão pegar em casa, colocar a de cabeça pra baixo, pegar a caneta, qualquer caneta que dê pra escrever na garrafa, e nós vamos marcar bem próximo do cano. Tá vendo aqui, ó? Bem próximo ao cano, pra gente poder cortar bem certinho, porque esse pedacinho vai ter que entrar dentro do cano, certinho. Com a ajuda de um adulto agora, não faz isso sozinho, hein? Pega uma faquinha e vocês vão fazer um piquezinho aqui na garrafa, pra ficar forte, pra ajudar vocês a cortar. Aí tira a faca, vem com a tesoura e vamos cortar. Eu tô cortando longe da marcação, pra não correr o risco da gente errar. Aí depois a gente vai e acerta. Combinado? Então, ó, pede um adulto pra fazer isso, pra vocês não se machucarem. E aí você corta. Agora a gente vem aqui na marcação e vai cortar em cima da linha, pra que essa ponta dessa garrafa entre dentro do cano. Vocês vão cortando devagarzinho, com a ajuda de um adulto. É bem dura essa parte da garrafa. E aí vocês vão acertando isso depois. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que o nosso primeiro corte, vocês têm que colocá-lo virado, do lado ao contrário que vocês marcaram. No nosso primeiro corte, ela não entra, tá vendo? Então vocês vão voltar com a tesoura e cortar só mais um pouquinho, perto da linha, pra conseguir entrar. Ele não pode ficar muito largo, porque ele não pode escorregar dentro do tubo. Ele tem que entrar bem justinho no tubo, ó. Ele vai entrar e ficar assim. Vocês podem tirar a tampa fora, porque a gente não precisa dela, tá bom? Aí vocês vão encaixar aqui dentro, bem justinho. Ele não pode cair sozinho. Combinado? A gente vai pegar a régua, colocar aqui no zero, no início do tubo. E marcar 2 centímetros com a nossa caneta aqui pra baixo. Põe a régua certinho aqui. Segura. E marca aqui no 2, ó. Uma bolinha. E agora, a gente vai furar esse canto. Agora, eu vou pegar o meu parafuso aqui. Vocês podem pegar um preguinho, que é até mais fácil. Qualquer coisa que seja redondinho aqui na ponta. Olha aqui, tá vendo? Qualquer coisa que seja redondinho na ponta, porque a gente vai fazer uma bolinha no nosso tubo. Nós vamos esquentar isso aqui agora. Pra gente não queimar na sua mão, eu sugiro que pegue um alicate, coloque ele aqui na pontinha pra segurar e colocar perto do fogo. Pronto, eu já acendi nosso fogo. Vou pegar bem na pontinha aqui pra não queimar a mão. Pede a ajuda de um adulto, porque mexer com o fogo é muito perigoso. E agora eu vou esquentar bem a ponta do nosso prego, pra gente poder furar o nosso cano. Então, eu vou colocar ele aqui no fogo, ó. Agora eu vou colocar na bolinha pra gente poder furar. Tirou do fogo, ajuda de adulto, hein? E vem apertando aqui na bolinha, bem forte, pra ele poder furar. Dá umas bastidinhas assim e olha lá dentro. Ele já tá furado. Então, gente, eu tirei o parafuso e o nosso cano ficou com esse buraquinho aqui. Tá vendo? Agora, lembra do bico que a gente cortou lá? Nós vamos colocar ele aqui dentro de volta. Então, encaixa ele certinho aí. Desce ele um pouquinho pra baixo. Com cuidado, sem ele descer demais. Aí, o balão que tá na sacola de vocês, eu já cortei o meu aqui. Ele tem que cortar tirando o bico e de um tamanho que ele fique bem esticado no... Só que sem tampar esse buraquinho, gente. Lembra que esse buraco não pode ficar tampado, porque é aqui que a gente vai sobrar pra ser o som da nossa bubuzela. Tão vendo? Então, vocês vão esticar bem aqui. Pode descer um pouco mais o bico do... Da garrafa. Se ela não estiver descendo, vocês cortam. Vocês veem aí o que é melhor. Então, estica bem o balão. Vão pegar o durex. Qualquer durex que vocês tiverem aí. Então, ó. Eu estiquei bem o meu balão. Estica aí. Pede a ajuda de alguém pra segurar pra você. Vou pegar o meu durex. E vou passar pela borda todinha do balão. Pra segurar ele aqui embaixo. Então, nós vamos passando aqui. Sem... Dobrar o balão lá em cima. Porque aqui em cima ele tem que ficar bem esticado. Então, vai puxando. Dá várias voltas. Pra ele não soltar. E sem passar pelo buraco. O meu buraco tá livre. Olha só, gente. Eu fiz o meu um pouco alto. E eu vou testar o arbre pra vocês. Vocês vão ver que não vai dar certo. Põe a mão aqui, ó. Não sai nada. Tá vendo? Não desespere. Vou ensinar pra vocês como ajuda. São duas formas de ajustar. Que vocês vão ter que ficar testando. Vocês vão ter que descer a garrafa por dentro um pouco. E aí, ó. O balão fica solto. Tá vendo? Então, aí vocês vão ter que esticar o balão. E aí, passar o durex de novo. Mas antes de passar, testa de novo. Então, eu vou esticar o meu balão. E testar pra ver se vai dar certo. Ainda não deu certo. Então, desce um pouquinho. A garrafa lá dentro. E estica mais o balão. Estica bem. Sem furar. Tá quase, ó. Viu? Já deu certo. Agora, vocês pegam de novo o durex com o balão esticado onde vocês acharam o ponto do barulho. E aí, vocês vão passar o durex de novo esticando o balão onde vocês acharam o barulho. Vai pedindo ajuda aí. Porque é difícil mesmo. Estica bem o balão. Vai passando o durex de cima. E aí, vocês copam. Depois que vocês acharam o ponto certinho do barulho, vocês podem usar o que vocês quiserem pra decorar. Pega dedos para as meninas das princesas, os meninos dos super-heróis, o que vocês tiverem em casa. Eu fiz um aqui que eu usei durex colorido. Durex verde, durex roxo. Vocês podem usar a criatividade de vocês. E agora, sabe o que vocês podem fazer? Tá aí pela casa fazendo barulho. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês se divirtam muito com a nossa burruzela. E aguardem que nos próximos cursos nós teremos mais atividades, tá bom? Beijo. Até mais. E aí, crianças, tudo bem? Olha só, agora é a hora da história. Vocês lembram que a gente ia falar sobre super-heróis e super-heroínas da Bíblia? Pois é. Hoje nós vamos falar de um cara que se chama Gideon. Mas antes de contar a história dele, vamos lembrar de algumas coisas. Vocês lembram quando o povo de Israel era escravo lá no Egito? E aí Deus enviou aquelas dez pragas, enviou Moisés para libertar o povo. Aí abriu o Mar Vermelho e eles atravessaram. E eles caminharam durante 40 anos pelo deserto até chegaram na terra de Canaã, a terra prometida. Pois é. Eles estavam morando lá já tinha um tempo. Mas um povo inimigo, os Midianitas, atacaram a terra deles. E aí o povo começou a aclamar a Deus, Deus tem misericórdia da gente, envia alguém para nos salvar. E Deus enviou uma pessoa. E essa pessoa era Gideon. O Senhor enviou um anjo para falar com ele. E o anjo disse que ele iria libertar os israelitas das mãos, os Midianitas. Mas Gideon teve dúvidas. Queria ter certeza se era mesmo o Senhor que tinha falado com ele. Então ele falou assim com Deus. Deus, eu vou colocar essa lama aqui no chão e se amanhã bem cedinho, quando eu vier buscá-la, ela estiver toda molhada, mas se o chão em volta estiver seco, eu sei que foi o Senhor. E aí, quando ele voltou no dia seguinte, lá estava a lã toda molhada e o chão em volta seco. Mas Gideon não foi o suficiente para ele. Ele falou de novo. Senhor, se foi você mesmo que me mandou, olha só, eu vou colocar aqui de novo essa lã. E se ela estiver seca e o orvalho, que é como se fosse um sereno, tiver caído só em volta dela, o chão estiver molhado, aí eu sei que foi o Senhor que me mandou. E Gideon foi para casa. No dia seguinte, quando ele voltou, adivinha só, a lã estava sequinha e o chão em volta todo molhado. Então, Gideon teve certeza que era Deus que o tinha enviado. Então, Gideon escolheu 22 mil homens para lutar com ele nessa batalha. Mas Deus disse que tinha muita gente. E ele disse assim, pode mandar para casa os que estão com medo. Então, voltou para casa todos aqueles que estavam com medo de lutar. Mas ainda tinha muita gente. Deus disse assim, pode mandar mais gente embora. Manda eles beberem água. Do jeito que beberam água, eu vou saber quem que é para ficar. Os que beberam água de um jeito diferente também voltaram para casa. No final das contas, Gideon ficou apenas com 300 soldados. Sim, porque a glória daquela batalha tinha que ser dada somente a Deus e não aos homens. Então, Gideon usou a estratégia que Deus deu para ele. Ele entregou uma corneta nas mãos dos 300 soldados. E disse assim, olha, vocês vão me imitar, hein? Quando eu soprasse a corneta, tocasse a corneta, todos vão tocar também. E assim aconteceu. Todos os soldados tocaram de uma só vez as cornetas. E o povo de Gideon entrou em grande confusão. Os soldados não sabiam mais o que fazer. E Deus entregou nas mãos dos 300 homens e de Gideon, todos os midianitas. E eles ganharam aquela guerra. E essa é a história de Gideon. Eles queriam até proclamar Gideon rei. Vocês acreditam? Vocês conseguiram entender por que ele é um super herói? Porque ele escutou a voz de Deus. Apesar de ter duvidado um pouquinho. E foi lá com apenas 300 homens. E ganharam aquela guerra. E aí, crianças, gostaram da história de hoje? Mas calma que ainda não acabou. Tá vindo uma curiosidade por aí. Tchau! E aí, pessoal, gostaram da história de hoje? Gideon é muito legal, né? Mas vocês sabem quem foi Gideon de verdade? Não? Gideon foi um... Juiz! Isso mesmo! O quinto juiz de Skyron. E sabe como que Deus chamou ele? Gideon estava dentro de uma tina para amassar uva, tirando o trigo, quando um anjo do Senhor veio e começou a conversar com ele. Mas Gideon falou assim, Ah, eu sou pobre, eu sou fraco, não vai dar certo. Olha que legal, gente! E ele foi o homem que apenas com 300 soldados, venceu os Midianitas. Libertou o povo de Israel. Os Midianitas eram um povo muito mau, que roubava as colheitas e os animais do povo de Israel. Então, mesmo que a gente, às vezes, se ache fraco, Deus nos faz o quê? Isso mesmo! Fortes! Porque a nossa força não está em nós, ela está em... Deus! Tá bom? Essa é a nossa curiosidade de hoje. Até mais! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!